Bola pro Malcom, girou, arrumou pro Jadson, tem chegando o Renato Augusto, mais um toque para o Wagner, todo mundo pediu impedimento, bandeira não deu, Wagner disputou com o goleiro, ganha descanteio. Eli Carlos perdeu a jogada, Renato Augusto se manda pro Corinthians, ficou bom, o torcedor se levanta, bola pro Elias, bateu pro gol! Gol! Gol, Elias! Gol do Corinthians! A Chapecoense armou o ataque no escanteio, ficou o meio-volante, o meio-campista ali esperando a sobra da bola, mas o Eli Carlos errou, o Renato Augusto aproveitou, caminhou com ela, cruzamento, passe, preciso pro Elias, um toque de primeira, pro fundo do gol! Gol! Malcom recebeu de volta, levou pro pé esquerdo, o Corinthians não bateu no gol, mas ainda tem a possibilidade. Com o Wendel, mais um cruzamento! Gol! 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 Wagner Love, gol do Corinthians! Arrebatador o ataque do Corinthians! Cria, trabalha, tem paciência, tem precisão, o Wendel pediu, pediu, pediu e mereceu receber a bola, porque jogou na cabeça do Wagner. Ele se estica, se mexe, se posiciona bem. Cabeceia para o fundo do gol. Wagner Love, camisa 99. Da Chapecoense com o Eli Carlos faz a abertura. Na direita para o Thiago Luiz. O toque do Bruno Rangel. E o goleiro Cássio, bem colocado, faz a defesa. Bateu o Kleber Santana. Thiago Silva chutou de primeira bola, bateu no Felipe. Vem a bola fechada. O desvio feito, ela caiu no pé do Renato Augusto. Vamos chegando a 48. Chapecoense ainda tenta o seu gol. Apodino, cruzamento! Gol! Bruno Rangel. Gol da Chapecoense. Aproveitou o último minuto para atacar. Fora do Bruno, para o Apodi. Houve um desvio da defesa do Corinthians. Acho que o Gil toca na bola. Olha que boa bola do Kleber Santana para mais uma subida do Apodi. Cruzamento para a área. Camilo! Cássio! E a Chapecoense se empolga. Vem de novo com o Apodi. Limpou por dentro! O Gil chegar na bola e não está brigando lá no alto. Bateu o escanteio, Thiago. Pegou o rebote, bateu para o gol. O Kleber Santana chutou para fora. Combate normal do Elias. Tomando a bola. Tocou para o Wagner. Lá na chance do gol. Ele se enroscou com a bola. Nessa ele se enroscou com a bola. Ele não conseguiu. Ele se enroscou com a bola. Ele correu mais que a bola. Malcom. Trouxe para o pé direito para bater. Não chutou. Deu a bola no Jadson. Limpou. Bateu para o gol. E ela raspa o travessão. Corinthians. Porque a Chapecoense cresce. Quanto para o contra-ataque do Corinthians, para aí sim definir o placar. Camilo. Arriscou de longe, Cássio! Lançamento do Danilo. Boa bola para o Rildo. Tocou na mão. Quem tocou na mão foi o Wilson e o juiz da pênalti. Quem ouviu uma mão? O Caio acho que foi atropelado. Você também acha? Tranco nas costas com o ombro esquerdo. Jadson no pênalti. Está pertinho da bola. Partiu o pé direito. Para o gol! Jadson! Gol do Corinthians. Gol da vitória garantida. Gol para manter a sua liderança. Com tranquilidade do Brasileirão. Bateu firme. Bateu no alto. Sem chance para o Danilo. Jadson gola para o fundo do gol.